Oh, verdade de adrenalina Tá de bem com a vida, tá no autoestima Overdose de adrenalina, êxtase, energia lá em cima Oh, tive motivos pra te deixar Seguir minha vida, seguir minha estrada Fazer minha história pelo Brasil afora Me deu um beijo antes de eu ir embora O tempo voa, agora é a hora Overdose de adrenalina Tá de bem com a vida, tá no autoestima Overdose de adrenalina, êxtase, energia lá em cima Faça do seu sonho uma bandeira da vitória Só o tempo traz a glória com o suor da conquista No teatro da vida, todos somos artistas Frio na barriga, coração bate forte Overdose de adrenalina A vida é boa, cada um com sua sina Expectativas, diversas disciplinas Jamais fica a autoestima Overdose de adrenalina Overdose de adrenalina Tá de bem com a vida, tá no autoestima Overdose de adrenalina Êxtase, energia lá em cima As estrelas, o sorriso da lua Viajando, navegando Nesse navio Pois nesse navio Arriscando a vida por um fio Nesse navio Pois nesse navio Arriscando a vida por um fio Overdose de adrenalina Tá de bem com a vida, tá no autoestima Overdose de adrenalina Êxtase, energia lá em cima Overdose de adrenalina Tá de bem com a vida, tá no autoestima Tá de bem com a vida, tá no autoestima Overdose de adrenalina Êxtase, energia lá em cima Êxtase, energia lá em cima Êxtase, energia lá em cima Fal yan' Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah